A Babilônia queima nos bequinas praça Cotidiana e dos vetos brasileiro Um motivo pra chorar, dois motivos pra sorrir Noi tá sem nada pra perder, mas tem muito pra conseguir Noi segue andando pra frente É assim ó, é assim ó Toma, 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 toma Caralho Toma, 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 toma Caralho Mas tem cara, você é escarado, você é escarado E eu vim pra matar, sabe parceiro eu tô preparado Na verdade já tá pra notar a sua cara de desesperado E não dá pra aceitar que você é MC, cê é arrombado Na verdade você não é da leste, nesse time você tá desfargado Saia pra lá, tá ligado parceiro, mano eu chego e te espanco Nesse jogo você não vai jogar, chuta sua puta e cê para no banco Quem tá ligado, ô meu parceiro, esse remédio é a bula Na verdade cê não é jogador, cê não serve nem pra ser um gandula Mano, se eu tô ligado parceiro, você tá se admirando Com o que eu tô fazendo, você tá correndo, eu tô te matando Se não tá vendo, o meu agulho já vai ficar louco Tá ligado pra você, pipoco, na verdade você passa a suporco Isso daqui é só um pouco, porque eu posso fazer, mas já eu te matei Tem, tem, tem Joga a mão pro outro, joga a mão pro outro, joga a mão pro outro Joga a mão pro outro, joga a mão pro outro Você paga de pau, vem me atacar, mas quando atacou foi porra nenhuma Então se foi ruim, meu mal, não assuma Quando a banha, cê se acostuma Falou que eu era um desesperado Não entendi se apanha de novo Eu parei do porra, né? Di anime sob pressão que eu vi o seu jogo Você não entendeu nada quando foi me atacar por isso que você mostrou Seu nariz tá branco embaixo e quando foi atacar falou que eu que tava bem desesperado Não, por isso você vai se fuder Sabe que agora, mano, eu vou te bater Vem lá do centro do PSP Então agora você apanha na legião dos moleques de SP B.E.M.E. igual S.U.V. Tá na faixa, atropelei você Que nem eu, Royal Flush Hoje você sabe que não deu XP Pra que sinto, pra próxima vez que você tentar Você não me bateria Ele é a prova viva que quem perde é quem é a pela prova Gritaria Palmas, 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 palmas Que é muito obrigado, hein, que é obrigado Vamos pra votação, rápido e rasteiro Entendeu, irmão? Da forma que aconteceu, barulho pra quem gostou das imãs de Maxito Diferentemente, barulho pra quem gostou das imãs de Nilvi Pelos jurados em 3, 2, 1 Nilvi 1x0, olha lá, tá perdido Joga Mopoto, Zona Leste, joga Mopoto Daquele jeitão, vamos bater a vibe Depende de nós, tropa Só depende de nós Vem DJ Marcelo Puxa Cuau! Uou! 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 Tê de moleque, tê de moleque Esse é meu sonho, putaco, pariu Bate-se cara no drill Bate-se cara no drill E o que? Vem de moleque, vem de moleque Esse é meu sonho, puta que pariu Bate-se cara no drill Bate-se cara no drill Bota aí, bota, 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 bota Celeste cara Celeste cara Vou, 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 vou Eu tenho certeza que isso aqui não é seu sonho Você tá enfrentando o demônio E a sua mente eu sou um pandemônio E já tu é lá o forno Agora eu te sei, dá o padorno Já que hoje eu vou enfrentar o maquifito pra ter uma terraça de Você tem que a parada que eu falo Você nunca sentiu no inbalo Contra a seletiva que você passa o regional do São Paulo O caô tá ajudando, ele sabe Ele te viu na primeira fase Você falou que era capitão, eu te ganho só jogando time de base E você passa a base Mas você não tem, você tá igual o Dunga Você é pequeno pra porra E quando você perde não é porra nenhuma Tá se achando, né, zica Só que agora você não invada Eu sou a cura, desiste com cunha Se bater asas eu corto, só saja Eu te volto pra casa E ainda eu mando um salve pra NASA Não sou o WM, mas hoje eu vou fazer o nacional da casa E eu amo muito a zona leste Você sabe que você é freguês Próxima vez que você tentar Respirar e contar as dez três Porque você não consegue comigo Você sabe eu não sou seu amigo Você tem alguém no seu ambíguo Só faz você cuspe, guinho, tinto E é por isso que perde meu nego Você não aprendeu em estar cedo Eu me sinto igual o Yakuza Eu corto se você apontar esse seu dedo Vem, 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 vem Joga a mão, joga a mão, joga a mão Vem, vem 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 Eu não vi Eu já ouvi Você falou um bolão Na verdade parceiro Já vim preparado Mano, hoje você fará no caixão Desde 2018 Eu tô aqui Sua casa cai Quando eu rimava nessa porra Você ainda tava no saco Com o seu pai Então você me respeita Você é ligado Pai, você fala de chifé Na verdade Na sua jamela do Windows Vai te fuder Você fala sobre pensão Pra mim Você é de sequela E é sobre pressão Que você só ganha Com panela Aí Você tá ligado Parceiro Disciplina E toda sua panela Jereia Tramontina Na verdade é o Tarantino E você tá chapando Quer foto ou quer pix Instagram Tá tirando Ô carai Você tá ligado Porça Cê é loco Bato no madafoc No trap de Tik Tok Aí Tá ligado Tá arrependido Tô fudido Parceiro Coração Corrompido Maquisito Tá ligado Parceiro Sou eu Sou eu Sou eu Um, dois, três Tentei Te matei Cê se fudeu Tua porra Terceiro Tua porra Terceiro 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 Tua porra Peraí Vamos ver se tiver Jurados em Três, dois, um Um ao um Certo Eu não sentia aquela Máxima Potência Tá ligado Então vamos pra gente ação Terceiro Nessa porra Barulho Quem gostou das imãs de Liubi Barulho Quem gostou das imãs de Maquisito Toto Maquisito Então é terceiro Rod na parrada Aí Liubi começa 4222 Que você tem para Construir um argumento E amassar o seu adversário Em cima das imãs Improvisadas Levanta a mão aí Sem maldade Você aqui na frente Você aqui Por favor Amiga Você também Por favor Obrigado Muito obrigado Vem geral E bota sua mão pro alto E bota pra acelerar Bololô Bololô E joga suas mãos pro alto E bota pra acelerar Bololô Bololô E ver no Uou 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 Vem caralho 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 Rivas interesse do setor Oh Oh O que eu preciso é contar Sabe que eu vim pra contar Mano por isso não mexe comigo Todas as imãs que você falou Você só se eu brimba ao saco dos amigos Ele falou Que eu sou rude Você que é um cuzão Pelo que você foi o único Que não cresceu da verdade A sua nova geração E você falou Que era do Tik Tok Meu amigo Desenrola Bate Depois eu amasso o maxito Pra quem já conhece o mocinho É por isso que agora é outro Eu sou caçador Desesperado Você é três Então hoje eu corto seu pescoço Eu corto seu pescoço Louco Dá um arroto Vai amassar o maxito Vai te sacar Ô caroto O bagulho tá louco Tá ligado parceiro Você faz um free Na verdade você é um MC Você é sua cover da Melody Aí Sai daqui Você tá ligado parceiro Eu tô te espancando Você tá vendo O que tá acontecendo Daqui se tu já tá ganhando É isso mesmo Ô caralho Na verdade eu dou trabalho Nesse baralho mano Foda-se Se a cara tá fora disso Por que você travou Eu não entendi o seu flow Agora o vice pode virar Gente Para com essa mania De que tá quando o cara Só entregar Ele falou que é rota Tudo bem Depois de acústica O arroto meu é melhor Do que todas as suas músicas Demorou parceiro Você tem a manhã da Fikyut Você tá jogando isso na minha cara Eu acho que você tá sendo rude Na verdade o parceiro Você vai aprender muito Você é babaroto Quando der a música Bater milhões Aí você explica de novo Aí eu vou explicar de novo Sabe por que que é esse é o beat Todo mundo vai botar em você Se você estourar É por que ninguém enjeitar o link Você sabe o que é essa parada Por isso que você é o mané Agora sei que tá desesperado Se você não gosta Beijar o meu pé Aqui tá jogando o caralho Parceiro pra você Eu não vou humilhar Na verdade já que você é boy A minha desconta Você vai pagar E é isso mesmo Tá ligado Meu parceiro Tá chapando Na verdade Pra você eu não vi Eu tô cagando e andando Mas pra seletiva também Porque você é chapão de maconha Você não passou da seletiva No máximo passou uma vergonha Ele falou que eu ia passar Por isso que você vai se fuder Eu não pago minhas contas Já você também não paga a de você Lógico que eu pago as contas Você tá ligado Pode crer Sabe por que o seu som Bateu um milhão Merda Paga cachê Aí Você tá ligado Parceiro Que agora mano É o universo Se fosse para o seu show Nem de graça Eu queria o seu ingresso Barulho pro terceiro logo Magulha vai se formar Pes uma bonita E essa substância Alucinosa Barulho quem gostou Das em hoje Lilvi Barulho quem gostou Das em mais de Mac Cinco É isso Jurados em 3, 2, 1 Lilvi 3, 2 Zero Mais aí Barulho pro Maksito Familiar O que é Zica Cria da casa Satisfalda